Que atire a primeira pedra quem nunca se arrependeu de topar um trampo muito sem noção. Essa é a mesma sensação que teve Robert Pattinson e alguns outros atores do elenco ao se encerrar a saga Crepúsculo, em novembro de 2012. Foram cinco filmes e mais de 3 bilhões de dólares arrecadados, mas o sucesso não foi suficiente para deixar o elenco feliz. Embora os fãs fossem completamente apaixonados por Bella, a família de vampiros brilhantes e os lobos gigantes. O primeiro longa da saga, O Crepúsculo, foi lançado em 2008, e em 2012 o público se despedia da franquia com o lançamento de Amanhecer Parte 2. Se naquela época os filmes já causavam polêmica, acusados de terem um roteiro fraco e bem viajado, depois das entrevistas de Robert Pattinson, a situação só piorou. Veja o que rolou com o elenco principal de Crepúsculo e relembre os bons e velhos tempos da sequência. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que são postados. Peter Fatinelli Peter Fatinelli interpretou o patriarca da família de vampiros, Dr. Carlyle Cullen, e teve sorte após sua participação na saga. Ele chegou a integrar o elenco de Glee, e depois fez parte de uma das temporadas da série Supergirl. Supergirl Em 2018, Peter buscou projetos por trás das câmeras, onde dirigiu a comédia Breaking and Exiting. Ele comentou que achou a experiência bem diferente da atuação, especialmente porque o sucesso de todos, e não só de seu personagem, agora dependia do trabalho dele. Elizabeth Reiser Você vai lembrar de Elizabeth pelo papel de Esme Cullen, mãe adotiva de Edward e dos outros vampiros adolescentes, e esposa de Carlyle. Parece que a atriz gostou desse clima meio macabro do filme, e resolveu investir no gênero. Tanto que em 2017, ela interpretou Ellie Fitzgerald, na minissérie original da Netflix, Manhunt, Anna Bomber, que conta a história do terrorista Ted Kaczynski. No ano seguinte, a atriz viveu Shirley Crane, no badalado terror A Maldição da Residência Hill, também o original Netflix, dirigido por Mike Flanagan, o mesmo de Ouja 2 e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Shirley é uma das filhas do casal Crane, e na fase adulta se torna dona de uma funerária. Ashley Green Alice Cullen era uma das irmãs de consideração de Edward Cullen, e virou BFF de sua cunhada, Bella Swan. A atriz Ashley Green se afastou um pouquinho de Hollywood após a saga, e fez o thriller britânico Accident Man, lançado em abril de 2018 no Reino Unido. Depois ela voltou para os Estados Unidos, com um visual bem diferente de sua personagem em Crepúsculo, para fazer uma participação na websérie do YouTube Step Up High Water. Jackson Ratbon Jackson Ratbon era o tímido e fiel soldado Jasper Hale, o pá romântico de Alice. Ao contrário do seu colega Robert Pattinson, Jackson afirma que a saga abriu as portas para ele em Hollywood. Em uma entrevista, ele revelou, abre aspas, Eu sou muito seletivo com os papéis que interpreto. Eu consigo fazer isso porque tive uma boa carreira após minha participação em Crepúsculo. Antes da saga, já trabalhava como ator, mas a franquia me deu reconhecimento internacional. Fecha aspas. Em 2017, ele estrelou Heart Baby, produção baseada em fatos reais que conta a história de George Lee Martin, um boxeador que ganhou a liberdade em troca de sua participação nos Jogos Olímpicos de 1984. Jackson era Doc no filme, melhor amigo do lutador. Ele também gravou um álbum solo em 2018, chamado American Spirit Blues. Uma curiosidade, você sabia que o Redbone é nascido em Singapura? Kellan Lutz. Alguns fãs da saga tinham uma quedinha pelo irmão grandalhão e encrenqueiro dos Cullen, Emmett, papel de Kellan Lutz. Depois da franquia acabar, ele se envolveu em trabalhos bastante diversificados. Em 2013, deu vida ao filme 3D de Tarzan, uma experiência que diz ter se amarrado por não ter que passar por todo o demorado processo de maquiagem das pré-filmagens. Em 2014, ele foi o personagem principal do longa Hércules, seu primeiro filme de ação. Ele não nega que amou trabalho, e adoraria ter mais oportunidades assim. Mas Kellan, ou Killam, seja lá qual for a pronúncia correta, também disse que gostaria que sua carreira tomasse rumos como a de Matt Damon, que fez ação, drama e um pouquinho de comédia. Nick Reed. Se você era Tim Bella na saga, provavelmente tinha um rancinho de Rosalie, a patricinha da família que não fazia a menor questão de disfarçar a raiva por Bella. Na vida real, Nick Reed ficou marcada apenas por esse papel. Após a saga, a atriz se viu envolvida em uma série de trabalhos flopados. No fim das contas, ela acabou mudando de profissão, e você jamais conseguiria imaginar o que ela faz hoje. Reed passou a investir em sustentabilidade e design, e criou a marca Be You With Love, empresa que extrai metais preciosos, como o ouro, de placas mães antigas de computadores. A matéria-prima é transformada em joias, em parceria com a gigantesca da tecnologia Dell. Se você estava pensando em jogar seu computador fora, melhor pensar duas vezes. Pode estar perdendo a chance de ter seu primeiro anel ou brinco de ouro. Anna Kendrick. Anna Kendrick foi uma das mais bem-sucedidas após a série. Com sua antiga personagem Jessica, uma popular aluna da mesma sala de Bella, Kendrick viu sua carreira deslanchar com papéis muito maiores. Uma vez ela até brincou no Twitter que se esqueceu que participou de Crepúsculo, para desespero dos fãs. Mas é claro que foi apenas uma trolladinha. Anna fez trabalhos grandes, com destaque para o musical A Escolha Perfeita, onde ela conseguiu revelar todo o seu talento não só na atuação, como também na carreira musical. O filme abriu as portas para outro trabalho legal, Caminhos da Floresta. Uma investida musical da Disney, que reuniu alguns de seus clássicos em um mesmo longa. Kendrick interpretou Cinderela, e atuou ao lado de Mary Streep, Emily Blunt, Chris Pine, entre outros atores de sucesso. Em 2015, Anna foi indicada ao Oscar pelo filme Amor Sem Escalas, na categoria de atriz coadjuvante. Taylor Lautner. Você era Team Vampiro ou Team Lobo? Taylor Lautner levou milhões de adolescentes ao delírio, com a sexy arrancada de camisa em lua nova. Mostrando a evolução física de seu personagem, Jacob Black, melhor amigo de Bella e futuro genro. Sim, é uma história estranha e confusa até hoje. Logo após seu sucesso na série, Taylor participou do filme Sem Saída, em que fazia par romântico com Lily Collins. O longa não fez exatamente o sucesso esperado, e Lautner acabou atravessando o oceano para seu próximo personagem. Na comédia inglesa, Cuckoo. Ele foi bem recebido, e ficou na sitcom até a quinta temporada. Se você está com saudades do Lobo Jake, corre na Netflix, que tem as cinco temporadas lá. Kristen Stewart. A relação de Kristen com o filme é bem polêmica, embora ela não tenha feito tantas críticas à produção como seu colega e ex-namorado, Robert Pattinson. Durante todos os filmes, Stewart era tratada pelo público como atriz de uma cara só, e o que mais tinha era a meme mostrando que sua expressão não mudava. Mas parece que ela conseguiu dar a volta por cima, e seus compromissos pipocaram após a saga acabar. Ela interpretou a Branca de Neve, no novo filme da princesa da Disney, de mesmo nome, e na sequência Branca de Neve e o Caçador. Ela foi a primeira pessoa dos Estados Unidos a ser indicada ao prêmio French Caesar Award, por sua participação em Acima das Nuvens. A premiação francesa é equivalente ao Oscar, e raramente faz críticas positivas, principalmente a trabalhos desenvolvidos por estadunidenses. Kristen também se lançou no mundo da moda, e virou garota propaganda de um dos perfumes da Chanel. Seu trabalho mais recente é como Sabina Wilson, no novo filme das Panteras. Robert Pattinson também foi bastante criticado por sua atuação como vampiro Edward Cullin, e talvez seja esse um dos motivos pelos quais ele detesta a franquia. Até hoje enfrenta preconceito por sua atuação, mesmo tendo investido em trabalhos completamente diferentes depois do filme. Em 2014, ele atuou em The Rover, A Caçada, e segundo suas próprias palavras, foi uma surpresa até para ele ter passado no teste. O diretor do filme, David Michaud, fez o seguinte comentário, abre aspas, Eu achei que ele se comportaria como um adolescente que foi estrela de uma franquia teen, e não foi nada do que eu imaginei. Eu nem sequer sabia que ele era inglês. Fecha aspas. Três anos mais tarde, Pattinson participou do drama Bom Comportamento, e teve um desempenho tão positivo que até mesmo alguns críticos renomados começaram a elogiá-lo em público. Mas é claro que sua imagem como vampiro ainda é marcada, e o ator sofre as consequências. Ao ser anunciado como próximo Batman, na trilogia que deve ter a produção iniciada ainda em 2019 pela DC, os fãs da cultura geek torceram o nariz, e chegaram a fazer um abaixo-assinado para que ele fosse retirado. Mal sabem eles que Robert tem a mesma opinião sobre Crepúsculo. Em muitas entrevistas, ele admitiu que não curtiu o roteiro, nem o elenco, e que jamais veria o filme se não estivesse nele. Em uma entrevista, ele falou sobre o casal Edward Cullen e Bella. Abre aspas. Se Edward fosse uma pessoa real, nós o trataríamos como um psicopata. Se você parar pra pensar, ele já matou mais de 40 pessoas, e sempre dizia pra Bella que vivia desesperado pra matá-la. E ela respondia, não me importa, eu te amo. Claramente havia algo de errado com eles. Fecha aspas. É, meus amigos, nem todo mundo curtia Crepúsculo como a maioria dos fãs, que só queriam ver vampiros, lobos e muita treta pelo coração de Bella. Deu saudade aí? Escreva aqui nos comentários quem era seu personagem favorito. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. E aí